... Sentam-se? Espera aí! ... Oh, já! Oh, já! Oh, já! Oh, já! Pega! 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 Solta! Solta! Ei! Vem! 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 Tá bom, Ninho! Para aí, papai! Solta! Não vou parar nada! Vamos! 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 Não segura nada! Tá, porra! De lava! Vai pegando ele! Tá? Tá! Tá pegando! Vai já! Vai já! Vem! Vem! Pizaramão! A volta olímpica! A volta olímpica! Solta! Vem! Ah! Já dá diferenciado mesmo! Tá doido! Menina! Vem! 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 Tá bom, bichão! Tá bom, bichão! Hahahaha! E aí